Salve galera, estou aqui com o Marcelo E aí Marcelo, manda um salve aí pra galera do canal E aí galera, tamo eu e meu irmão Jesse aqui, ó, tomando uma serva E lembrando os velhos tempos, amizades Tamo junto Ó a música de futebol, Silvano Salles, hein? Ó, tamo ouvindo aqui umas musiquinhas de corna, mas a gente não tá sofrendo não Só ouvindo Um beijo a toda a minha família lá de Salvador, tio Removal, gente, Arandete, Rebeca, Tia Raimunda, Salve Tia Raimunda, Fito, Vinicius, Patrícia, é nóis Não conheço vocês, mas um beijo Tamo junto, hein? Tamo junto, hein? Tchau, fazer um brinde aí Aê garoto Aê, tudo demais? Gente, tudo demais Tá gravando E aí, caralho Vai cair aí, mano Show, hein? Você não tá gravando, tá? Show de bola, hein? Você não apertou E aí, tá gelado, hein? Tá gravando não, Jorge Tá, tá E aí Tá da hora ou não tá, Matheus? Tá da hora A tiradinha aqui tá bem geladinha, tá ótimo Gelado, ó, grande, show Vamos aí Vamos que vamos, hein? Olha lá Silvano sabe, hein? Show Jogar o volto É isso aí, então Gostou do vídeo? Deixa o like Gostou do canal? Aí você coloca no seu canal, cara Salve, hoje é que dia? Hoje é dia Sexta-feira Sexta-feira Hoje é dia 17, ou? É, 17 17 de julho 17 de julho São exatamente 4 e 5 da tarde Estamos aqui No centro da cidade Imagina, 4 horas 5 e 5 da tarde Bebe, bebe Bebe, bebe Aqui, no centro da cidade Aqui a gente pode Quem pode, pode Quem não pode Se sacode É, que nem diz meu tio Jumou alto, deixa rolar Não é não, tio Beijo Forte a base, tio É nóis Deixa a vida nos levar Mais um beijo aí Qual é o bairro aqui? Hum? Qual é o bairro aqui? Aqui é centro de São Paulo Centro de São Paulo Centro de São Paulo O fete do like do Pai Sambu É isso aí Tá bom, junto Desde que nada Inspirando a equação, João Inspirando a equação, João Tá bom, junto Forte a base